Graças e paz, irmãos, dando continuidade, vamos agora para o vídeo 3, onde eu vou continuar falando sobre termos um ouvido consagrado ao Senhor. Só que agora, diferente do outro, eu quero falar sobre o ouvido ungido pelo Espírito Santo. No outro eu falei sobre o sangue, agora eu quero falar ungido pelo Espírito. Então nós vamos ler o texto que se encontra lá em Levítico 14, nos versículos 14 e 17, que vai estar retratando sobre, no caso de um leproso sendo purificado lá em Levítico 14. Diz assim, Então vamos lá, irmãos. Em tipologia, certo? Esse homem aí, do versículo 14, ele está sendo libertado da vida profana da carne. E agora, ele está caminhando no Espírito. Está caminhando em novidade de vida. Então, a orelha dele foi ungida pelo sangue, como sinal de negação, para ouvir aquilo que não é de Deus. Então, deste modo, ela foi ungida agora com o azeite, que é um símbolo de uma disposição para ouvir o Senhor. E nós devemos entender, irmão, que existe muita perda quando nós não temos um ouvido para escutar o Senhor. Quando nós não temos um ouvido aberto, insensível e atento e vivificado pelo Espírito Santo. Satanás, ele tem alcançado muitos crentes, fazendo com que muitos aí estejam desatentos, estejam atarefados, estejam fazendo muitas coisas e não estejam ouvindo ao Senhor. E isso pode estar relacionado também, irmãos, não só a questão de trabalho pessoal, ou estudo, ou outras coisas, mas até mesmo a própria obra de Deus. Muitas pessoas fazendo a obra de Deus, elas se tornaram insensíveis para ouvir a voz de Deus, porque elas não têm mais tempo com Deus. Então, esse excessivo trabalho, muito fazer, muito labor, muitas vezes até pela obra, tem feito muitos irmãos estarem surdos a ouvir a palavra de Deus. E quantas pessoas que dizem que estão fazendo a obra de Deus, estão fazendo coisas totalmente pela sua própria vontade, pelo seu próprio ego, pela sua própria mão, porque elas deixaram de ouvir o Senhor. Elas não têm mais ouvido a voz do Espírito. Então, por isso é importante que nós tenhamos ouvido o ungido pelo Espírito Santo. Lá em Apocalipse, nós lemos ali as cartas, lá no princípio, ali de Apocalipse capítulo 1, capítulo 2, e nós vemos ali uma surpresa, né? Quando o Senhor, ele vai dizer o seguinte para a igreja de Éfaro, o Senhor diz o seguinte assim para eles, vocês têm todo um trabalho, vocês têm paciência, vocês provam aqueles que dizem ser apóstolos e não são, mas aí Deus dá uma palavra de exortação para eles, né? Mas eles não têm ouvido para ouvir o Senhor. Eles abandonaram o primeiro amor, certo? Então, nós percebemos, irmãos, que existem muitas coisas que na nossa vida, que nós estamos fazendo, por ativismo. E quando se fala do ouvido ungido pelo Espírito Santo, fala em nós ouvirmos a voz do Senhor. Apocalipse, a todo tempo nós vemos, as sete cartas, o Senhor vai dizer, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, o que o Espírito diz às igrejas. E aí, o que nós devemos entender é que nós precisamos ter um ouvido aberto para ouvir o Senhor, para ouvir a correção do Senhor. Será que nós temos ouvido a correção do Senhor? Será que nós temos tido ouvidos abertos? Será que nós temos tido comunhão com Deus para Ele nos exortar e nos corrigir em amor? Para Ele nos ajustar, para Ele nos colocar em uma realidade que nós precisamos estar? Então, irmãos, ter ouvidos abertos ao Senhor é ter ouvidos abertos para entender o pensamento de Deus. Nós precisamos conhecer plenamente o pensamento de Deus em relação a todas as coisas. Então, o ouvido separado para Deus é nós rejeitarmos tudo o que é do mundo. As mentiras, as fofocas, as conversações, as curiosidades de querer ouvir, de querer saber. E isso é a separação do mundo, o ouvido consagrado a Deus, separado pelo sangue. Mas nós também devemos ter um ouvido ungido para nós ouvirmos a voz de Deus. Temos um ouvido selado contra o mundo. Nós devemos ter um ouvido que ouça a voz do Espírito. Então, um ouvido ungido pelo Espírito Santo significa isso. E isso é uma coisa muito importante. E que o Senhor nos conceda a graça, irmãos, para que nós possamos ser obedientes e vigilantes em relação a esses assuntos. Que nós possamos atender a tudo aquilo que é de Deus e rejeitar tudo aquilo que não é de Deus. Para que nós recebamos aquilo que é do Senhor. Para que nós estejamos atentos àquilo que o Senhor não quer falar. Que possamos nos manter nessa posição de termos um ouvido ungido pelo Espírito Santo. Que o nosso coração, irmãos, que o nosso ouvido, que o nosso falar, que o nosso pensar, possa estar centrado em Cristo. No próximo ouvido eu vou falar sobre os olhos nunca se cansarem de ver. No primeiro ouvido eu falei sobre a questão de falar. Como um homem espiritual, como uma mulher espiritual, deve ter um falar correto. Tiago vai dizer que aquele que domina o falar, o tal é perfeito. Então, nós precisamos ter um falar correto. Agora, falando sobre ouvir, devemos ter um ouvido separado contra as coisas do mundo. E devemos ter um ouvido ungido pelo Espírito Santo para ouvir a direção de Deus. E no próximo ouvido eu vou falar sobre os olhos nunca se cansarem de ver. Certo? Então é isso, meus irmãos. Que Deus os abençoe e até o próximo ouvido. Obrigado. Obrigado. Obrigado.